E aí gente, eu sou Mayara Queiroz e eu vou levar vocês comigo de carro do interior de Minas Gerais até o interior de São Paulo. Bora lá! Então gente, nós paramos lá em Itabira, que nós fomos lá em Itabira. Na casa de um casal de amigos, deixar umas coisas lá. Aí lá a gente tomou café, foi no banheiro, saímos de lá 8 e 15. Agora são 10, 11 horas da manhã e a gente tá pegando extrato. Daqui a pouco vamos parar pra alguém sair no banheiro de novo. Gente, fizemos uma parada agora pra comer e ir no banheiro de novo. E eu não sei o nome dessa parada não. Mas ó, tem o posto Piranga e tem esse restaurantezinho aqui. Bora lá! Bem bonito aqui. Tirei a máscara rapidinho porque eu tô aqui na mesa. Então, quando a gente foi pra Minas, a gente levou tudo no isopor, lanche, pão. Só que dessa vez, na volta, não deu pra gente fazer o mesmo. Aí a gente teve que estar tendo que parar pra se alimentar, né? Inclusive, eu não fiz vlog da viagem. Mas se você quiser ver no meu Instagram, lá no Destaque Minas, tem toda a nossa viagem, nosso hotel, tudinho. e vai lá comigo. Tchau. E aí Gente, não sei se vai dar pra me ouvir minha voz por causa do vento, mas a gente passou, né? Nosso caminho passou por Capitólio. Capitólio, pequena Capitólio. E que lugar incrível, gente! Deve ser maravilhoso se hospedar nesse lugar. Olha, é perfeito, tem várias pousadas, vários chalés no caminho. Estou apaixonada. Agora são 4h20. A gente tá chegando na divisa de Minas e São Paulo. E a gente deu outra paradinha pra ir no banheiro. E é isso. A parada aqui também tem posto. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, gente. Tem um postinho ali, tá vendo? E aqui tem uma lanchonete. Tem banheiro, tem Wi-Fi. Então é uma ótima, ótima parada. Gente, nós estamos passando por uma cidade chamada Altinópolis. Eu não sei se a gente passou na ida, mas é uma cidade muito bonitinha. E tem uma gruta aqui, parece ser um ponto turístico bem legal. Olha como é lindo. Olha a carinha da cidadinha. E aí, gente. Agora são 7h13. 13h da noite. Falta aí 1h40 pra chegar em casa. A gente parou pra abastecer. Não mostrei muitos postos que a gente foi abastecendo, mas em São Paulo a gasolina tá mais barata do que em Minas. A gente parou pra abastecer. Vamos fazer xixi. Eu ia parar pra tomar um café, mas eu falei, ah, vamos logo pegar a estrada pra chegar logo. Então a gente não vai comer mais nada. Só pegar a estrada pra chegar logo em casa. E aqui já tá frio, gente. Já tá 10 graus, né? 10 ou 9 graus. E Minas tava bem quente, né? Falaram aí que ia vir essa frente fria. Não sentimos lá em Minas, mas chegando aqui em São Paulo já está bem frio. E depois de 16 horas, quase 17, chegamos no interior de São Paulo, gente. Graças a Deus. Aqui, ó, o clima já tá totalmente diferente. Agora tá 8 graus. E nós vamos aqui dormir, que estamos exaustes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Eu trago vídeo toda semana. Beijinhos de luz e tchau, tchau. Tchau.